Amarrado Tem que ir lá, erra, arra, tem um pé de amarrado Lá onde amarra, deixa o brabo, brabo Oh rei, ah rei, ah rei, ah rei, ah rei, ah Oh rei, ah rei, ah rei, ah rei, ah rei, ah rei, amor Oh rei, ah rei, ah Cima daquela serra tem um pé de amarrador Aonde amarra deixo pra boca a boca Arre, 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 arre Oua, oua, ou a lua de sonde, onde acabou de chegar Oua, oua Oua, oua Outra voz